Oi, gente! Estamos aqui no condomínio, de novo, à procura da menina misteriosa. Hoje a nossa equipe tá super grande, a gente trouxe duas super convidadas. Oi, pessoal! A Rafa e a Massudinha, porque ela já tem super experiência em procurar vários personagens. É verdade. O Zap, o... Agora tem o novo, né? O Coringa. O Coringa, o Caos. Quem mais, Isa? O Face. O Face. O Face, o Caos? O Face é mais fraco. O Face é mais fraquinho, né? Por quê? Só mudar ele que a gente... Ele já está fraco. Então ele come o telefone. O Caos? Faz o quê com o telefone? O que é o Caos? Ah, tá. Explica quem que é o Caos. O Caos, ele é um novo Caos que ele tem uma roupa verde, uma roupa de bruxo. Esse é o novo, porque tem o antigo, né? Aham. Que é uma roupa laranja, amarela. Amarela. É. A gente sempre quer pegar a gente. Ele é muito malvado. A gente sempre está tentando fugir dele ou fazer uma armadilha para ele. Então elas têm muita experiência em pegar esse tipo de personagem. Eu pedi tanto para elas, eu fiquei tão feliz que vocês vieram. E hoje a gente trouxe o detetive e também o Luguinho para ajudar. Eu vou primeiro, faz muito tempo que elas não vêm aqui, eu vou primeiro mostrar para elas a parte da piscina e a parte que ela apareceu da última vez. Porque a última vez, a última vez ela apareceu na mata e no andar 21. No andar 21 ela roubou o celular. A Clarinha sempre carrega uma câmera na bolsa dela. Então logo que a menina roubou, ela já pegou a câmera para filmar. Eu sei que ela gosta de roubar a boneca LOL, né? Bonecas em geral. Então a princípio a gente só trouxe LOL aqui agora. Foi a LOL e o pet. Eu quero saber por que ela quer muito isso. Por que ela quer muito boneca? Porque ela é uma menina, né? Menina gosta de boneca. Mas por que ela não compra a própria dela? Por que ela não compra a própria dela? Às vezes ela não conseguia, às vezes ela não tinha boneca e agora, sei lá, aconteceu alguma coisa e ela resolveu pegar a boneca dos outros. Às vezes ela não sabe que isso é errado. Exatamente. Próxima vez eu vou trazer a Queen Bee. Você tem um monte de nananá, né, Isa? Sim, eu tenho cinco. Será que eu ia gostar de nananá? Pode ser. É, a gente podia trazer a nananá da próxima vez. Nananá é uma boa. Porque elas são lindas, né, filha? Elas são tão pequenas. Fechou, são lindas. Elas são de pano, né? Elas são lindas. É, bem boniquinha mesmo, assim, né? O Fê abriu algumas vezes, elas são lindas. Então, na próxima vez, fechou. A gente vai. Vamos lá na piscina agora, mostrar. E, Gil, você não tem medo que ela vim aqui e tente levar as suas lols? Porque você tem coleção de lols, né? Sim, por isso que eu coloquei tetra na minha porta, você acredita? Ah, tá por favor. Porque caso... Então, teve um vídeo que o Fê deixou a porta aberta. E eles levaram, entendeu? Eles levaram a Queen Bee. Só que aí o Fê tinha uma, então ele acabou me dando essa. Ah, é porque a coleção é tão linda, né? Daí, se ela pegar... Aí, depois disso, eu coloquei tetra. Porque vai que alguém chega em casa e deixa tudo aberto, né? É. Tá, então é o seguinte, a área da mata, porque da próxima vez, é que tem que ser de dia, sabe, Rafa? Uhum. De noite é ruim ir na mata. Ai, é muito escuro, né? É muito escuro. Uh, sabe por exemplo, aqui? Ela já pode ir na mata, no escuro, e ver se aqui é lá, que é igual a pessoa que ela conhece, que aparece. Quando já apareceu de noite e só de dia? Ela parece mais à noite. Ah, ela parece mais... Claro. É, se fosse de noite daí, a gente teria que vir com lanternas, né? Claro. Sim. Não, mas lá quando a gente foi no andar 21, era sete e pouco da noite. Gente, antes disso, eu queria mandar um beijo pro João Manuel e pro Heron da sala do Lu. Eles pediram pra mandar um beijo. A gente tá mandando beijo, Lu. Um beijo? Todo mundo manda beijo. Não se esqueçam, galera, de se inscrever, de apertar o sininho, de curtir, de deixar comentário, deixar like. Porque daí cada vez vai ter mais vídeo. Claro. Vamos lá, Jocinha. Joaquim, vai procurando aí, Joaquim. Você sabia que ele falava inglês? Ele tinha um antídoto da bonequinha que a gente abriu e ele começou a falar em português. Ah, eu queria tomar um sentido. Tu ia falar inglês, falar inglês. Daí era bom. Porque eu ainda gostei de falar inglês. Você consegue falar os dois? Sim. Nossa, que sorte, Ju. Sim. A gente só trouxe mesmo pra elas verem, entendeu? Nossa, é super alto aqui, Ju. A gente fica aqui. Então, Rafa, aí a gente vai por trás pra ir pra mata. Então, da próxima vez que vocês vierem mais cedo, a gente vai lá por trás e chega aqui. Ó, aparecia zap, aparecia menina sem nome. Quantinho? A gente viu aquele vírus também. A gente viu que apareceu aqui, né? O vírus aqui também. Eles devem andar por tudo aqui. Eu acho o vírus muito feio. Ai, eu também. Ele tentou já pegar a Isa, né, filha? Sim. Eu tenho medo do vírus, é. Tem muito medo. Como que ele parece? O vírus parece? Ele tem um monte de luz azul assim na cara dele. Por isso que a fragada dele é água, né? Ó, tem um tom mais ou menos assim, que quando ele aperta fica tudo azul na cara dele. É muito feio. Se ele mostrar aqui, aí pode puxar ele na piscina e ele morre? Porque ele é robô. Não, a gente podia tocar eles na piscina. Porque o vírus é um robô. O vírus é um robô. É verdade. Daí ele vai falhar, né? Olha, pode ser. Gente, então é o seguinte, ó. A ideia hoje era mostrar a mata pras meninas, né? Já que elas vão tentar ajudar a gente. A gente pode pensar num plano pra ele embaixo e tentar encontrar essa menina, né? Só que como tá escurecendo, não vai dar. Não vai dar tempo. Aí da próxima vez vocês vêm mais cedo. Então o que a gente podia fazer? A gente podia ir lá na garagem, que foi a última vez que ela apareceu. Foi a primeira vez? Primeira vez na garagem. Depois ela apareceu no andar 21. Ela apareceu aqui algumas vezes já. Então vamos fazer o seguinte. Como a última vez foi aqui, a gente vai na garagem. Vamos, que daí a gente também tenta achar ela lá, né? Que se ela aparecer a primeira vez lá, às vezes é o lugar que ela fica mais tempo. Quando eu tava subindo a rampa, quando eu tava subindo a rampa... O que que você... Sim! Você vai fazer o seguinte, então. Vamos no menos três. A gente vai no menos três. A gente abre a LOL. Ai, abrir a LOL vai atrair ela. Abrir a LOL vai atrair ela. E aí a gente, qualquer coisa, deixa e se esconde. Ai, boa ideia. De que vocês acham a parte dois, então. Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos lá na garagem. Sim. Pra gente abrir a LOL. Todo mundo de acordo. É uma LOL. Sim, eu acho que é uma boa ideia, Ju. Não. Provavelmente na garagem. O que que você acha, Rafa? Eu acho que é uma boa. Porque ela já apareceu lá e se abrir alguma boneca, ela vai ser atraída. Então, gente. Vamos, gente. Ô, Lu, tenta ficar um pouquinho mais perto. Porque você tá ficando muito longe. Vai que ela aparece. É, tá perigoso, né? Vai todo mundo atrás. Entendeu? A gente tá todo mundo junto, né, pessoal? Eu acho que dessa vez, a gente... Ai, meu Deus. Ela tá ali, mãe. Ela tá ali, mãe. Corre, 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 corre. Eu vou pegar ela. Corre, corre. Corre, Ju, corre. Corre. Gente, ela entrou no mato. Gente, você viu? Ela é muito ágil. Ela é muito rápida. Eu vou deixar de uma gorra de brilhante. Se eu não tivesse metido na frente, eu conseguia pegar ela. Mas ela pulou pro mato. Eu falei... E agora tá ficando tarde. Não vamos entrar no mato agora. Eu já ia descair. É um monte de... Vamos cair nesse... 21. Gente, o que eu tenho medo, de verdade, é que ela às vezes desaparece, assim, sabe, Rafa? Tipo, como se fosse um fantasma. Como que a gente não podia alcançar, né? O Gabriel, que correu um monte, ele tentou pegar... Mãe? Ela virou esquerda, direita. Se eu fosse o cabelo, eu já corria muito rápido. Não acho que todo mundo bem. Será que ela tem algum poder, Ju? Alguma coisa, assim... Alguma coisa disso, né? Não, não, não. Porque ela entrou ali, ó, e já pulou no mato. Eu acho que ela tem que ter uma portada. Engaixo. Será que ela tomou alguma poção da LOL, igual o Joaquim tomou e começou a falar em português? E ele também em inglês? Pode ser. Pode ser. Se aconteceu isso com ele, aí tem outras pessoas que fazem outras coisas. Certeza, eu acho que tem alguma coisa a ver. Gente, se vocês souberem de alguma coisa, tiverem ideia de alguma coisa, deixa no comentário, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.